Seria a nanotecnologia uma tecnologia de bastidores? Ou apenas aguardando o produto símbolo? Certamente a nanotecnologia terá poucos produtos com a nanotecnologia tão à mostra e clara para os clientes, ou seja, algo tão à vista, já que seu próprio dimensional impede isso de certa forma. A interface homem-máquina-átomo está se aprimorando, mas mesmo assim ainda chama atenção a necessidade de um possível produto modelo para a nanotecnologia. Um produto que seja a própria nanotecnologia, além de seu nome. Comercialmente, a nanotecnologia por seu próprio nome já é um produto vendável, com marketing poderoso, mas ainda não possui um produto modelo tão visível quanto seu próprio nome. Quando um rádio portátil está em funcionamento, o que interessa é o resultado e a aparência externa, e não a tecnologia que está internamente, de certa forma. As pessoas, antes de comprar qualquer dispositivo moderno, verificam sua configuração interna para saber suas reais capacidades. Algumas questões podem ser pensadas, como apresentar uma tecnologia de bastidores versus uma tecnologia principal, sendo que suas funções são diferentes. Tal como alguns políticos que, diante de uma tarefa e poucos recursos, no qual tem que escolher entre um e outro, tem que escolher entre uma ponte, uma construção elevada e visível, versus uma construção por baixo da terra, uma obra de esgoto, por exemplo, ou algo que não seja visível, A maioria dos políticos dará preferência à obra que seja visível, para que seu nome acompanhe a obra, esteja sempre à mostra. Mesmo que a obra de bastidor seja prioritária para todos, mas essa não aparece tanto, não é visível. É uma questão de marketing. O que seria do software sem o hardware? Porém, de certa forma, por esta analogia, podemos notar que o software é, em boa parte, tomado como ator e o hardware fica no bastidor. Estudos sobre a potencialidade da nanotecnologia indicam que a nanotecnologia, em boa parte, será quase que uma tecnologia de bastidores. Em cidades inteligentes que estão se formando, a infraestrutura é uma rede multidisciplinar, com centenas de tecnologias trabalhando junto. Não há espaço para expor uma tecnologia principal, já que nesta rede está inclusa telecomunicações, wireless, microchips, radiofrequência, própria nanotecnologia, energias inovadoras, arquiteturas de cidades, ainda que serão criadas, inovações em veículos, conectividade e outra infinidade de inovações. Não está neste ponto uma caracterização exemplar principal para nenhuma tecnologia, pois este conceito ele absorve todas. Logo, a questão está lançada e aguarda o inesperado, seja um produto, símbolo, um serviço ou uma inovação realmente inesperada. A internet das coisas é igualmente um conceito de absorção de ciências e tecnologias. Logo, não há uma tecnologia ator, todas são na realidade bastidores. Esses conceitos absorverão as ciências e tecnologias aos seus nomes, como o que se vê no monitor. O software de usuário não reflete os hardware, mesmo sabendo que estes são vitais e que estão funcionando. O colisor de partículas internacional na Europa culminou na internet, devido aos trabalhos em rede usados para o programa científico internacional. Algo totalmente inesperado para um colisor de partículas. A nanotecnologia é uma ferramenta para a cadeia produtiva e tem nas ciências dos materiais sua grande aplicação, mas não por esta razão, deixa de ser um meio para inovações ainda inesperadas. A nanotecnologia poderia ser ator, em um caso, um medicamento com capacidade inteligente, automatizada, com um sistema automato ou com um sistema supervisório em inteligência artificial. Seria um produto ator para a nanotecnologia, um símbolo ao seu próprio nome. Este seria um dos casos analisados e visualizados que logo estará no mercado. Porém, ainda se encontra a maioria das aplicações nos bastidores. O fato é que, até o momento, a nanotecnologia indica-se tornar, em boa parte, uma tecnologia de bastidores, e não uma tecnologia ator. Usando esta comparação simplória, exceto pelo seu próprio nome, que é o próprio ator, a nanotecnologia se encontra nesta posição atualmente. Concluindo, podemos dizer que ainda há o inesperado, que poderá mudar tudo isso, com um novo e inovador produto ou serviço baseado nesta tecnologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto